Hoje o vídeo é falando sobre a artrite e o nosso lado emocional, a nossa autoestima. A gente que sofre com essas doenças reumáticas, com essas doenças autoimunes, a gente sempre é abalado pelo nosso estado emocional. Te convido para assistir o vídeo até o final para você saber um pouco mais sobre como que fica o nosso estado emocional em relação à artrite hematóide, em relação a doenças reumáticas, doenças autoimunes. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus, tá? E bora lá saber um pouquinho mais a respeito, não é verdade? O reumatismo e a autoestima e as emoções vem afetando diretamente ou outro indiretamente. Além dos sintomas físicos, as doenças reumáticas atingem cheio o nosso emocional. Entre as mais de 10 milhões de pessoas no mundo, com algum desses problemas, existem aquelas que sofrem também com as emoções decorrentes do reumatismo ou de qualquer doença autoimune. A Sociedade Brasileira de Rheumatologista afirma que um em cada três pacientes com a doença passa por depressão e ansiedade. Um dos fatores emocionais que mais atinge quem sofre com reumatismo é a baixa autoestima, é a depressão. Mais do que imaginamos, as doenças reumáticas afetam não apenas articulações e corpo físico como um todo, gerando alguns sentimentos negativos. Existem aquelas que causam desconforto e alterações no humor, provocando baixa autoestima e desânimo, principalmente entre as mulheres. Não é tarefa fácil andar por aí com aftas nas bocas, inchaços e tantos outros sintomas. Além disso, o fato de estar nessa situação contribui muito para qualquer depressivo. A artrite reumatóide e a fibromialgia são duas doenças reumáticas que interferem muito sobre as emoções, não apenas para comprometer alguma ou todas as articulações, mas também provocam depressão, acarretando problemas de relacionamento, seja pessoal ou social, provocando assim a baixa autoestima. No caso da artrite reumatóide, ela atinge mais de um milhão de brasileiros, conforme a Sociedade Brasileira de Rematologia, que entre outras variam pessoas que afetem, que é uma doença autoimune caracterizada pelo ataque do nosso próprio corpo às articulações, provocando o inchaço, a rigidez e as dores nas juntas, capazes de nos limitar à movimentação. Esse distúrbio costuma atacar especialmente nossos dedos, joelhos e tornozelos. Uma simples atitude e tarefa diária, como abrir uma torneira, abrir uma porta, trocar de roupa, pode se tornar dolorosa para quem tem artrite reumatóide. As situações como essas e tantas outras tiram a nossa paz e diminuem a nossa autoestima e de qualquer um. No caso da fibromialgia, o problema também, que é uma das doenças reumáticas que mais afetam as emoções, é bastante comum afetando 2,5% da população no mundo, sem diferenças entre as nacionalidades ou condições socioeconômicas. Geralmente afeta mais nós mulheres que os homens e aparece entre os 30 e 50 anos de idade, embora existam pessoas mais jovens e mais velhas. O elo entre a depressão e a fibromialgia, e ela já é bem conhecida pela ciência e psicologia, e principalmente pelos reumáticos, os pacientes costumam sentir um certo anuviamento mental chamado de fibrofogue, que é a união do termo em inglês fog, que significa neblina e doença. Trata-se de uma espécie de neblina mental, atuando na perda da nossa capacidade de focar, manter a atenção e reter os fatos da memória. Decorrente da dor física causada pela fibromialgia, ser tão forte que afeta o cérebro e compromete as funções. O fenômeno também pode ocorrer em outras doenças, gente, que provoquem desconforto, ocasionando assim um mau humor, a tristeza e doenças psicológicas. Sob orientação médica, a prática de exercício aeróbico, medicações corretas e uma alimentação saudável auxilia positivamente no tratamento das doenças reumáticas, além de trazer um alívio e um pouco mais de alento para as nossas emoções. E aí, a sua doença autoimune, a sua doença reumática também afetou o seu emocional? Comente aqui embaixo, dê sua opinião. Obrigada por assistir o vídeo até o final, obrigado pelo seu like e por se inscrever. Lembrando que as redes sociais estão tudo aqui embaixo do Artrit, tá bom? Está tudo aqui embaixo as redes sociais do Artrit, onde você pode ir lá, vai lá, vai lá seguir o meu Instagram, lá tem uma caixinha de perguntas, onde você pode fazer a sua pergunta, colocar lá a sua dúvida, para que eu possa fazer um vídeo bem bacana aqui no canal, tá bom? Ah, a gente também tem um grupo do WhatsApp, onde você pode participar. Um beijo no coração, que Deus abençoe e ilumine a sua vida, a sua casa, e a gente se vê no próximo Artrit e Amatóide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Oi!